Rui, inclusive foi você que me mandou essa notícia, essa próxima notícia, no dia 24 do CERN, aí eu publiquei no dia 29, informando que foguete Juni 3 da Escola Politécnica da USP, foi lançado com sucesso na Spaceport American Cup 2023. A gente já tinha falado dessa competição há duas semanas, não foi, Dud, atrás? Isso, exatamente, inclusive tem um vídeo aí do lançamento do foguete e da galerinha comemorando, né? Então eu não poderia deixar de registrar esse momento importante, né? E informar que eles ganharam dois prêmios, né? Eles ganharam o Dinho Funfaro, por excelência técnica, e ficaram entre os seis classificados para o prêmio Charles Hout, por excelência em modelagem e simulação. Parabéns à equipe do Projeto Júpiter, parabéns a todos vocês. E nos ente muito de orgulho, né, Duda? E o urso, mostrando que a nossa garotada, né, está pronta para enfrentar. O que falta, gente, o que falta é uma normatização e regulamentação da atividade de foguete e modelismo no Brasil, certo? Não só para universitários, mas para grupos de foguete e modelismo autônomos, certo? E a gente já vem discutindo. A EB lançou agora uma portaria, certo? Para discutir a questão da operação. Criou uma portaria da EB, um samba do piolo doido, que mistura a questão de normatização, definição de alguns termos e conceitos, e aí vem com a questão de estabelecer um range, né, categorias de foguete e cuidados que devem ser tomados a parte de segurança, a portaria de segurança. Mas ela, como ela ficou solta, deveria ter uma portaria falando sobre o que é foguete e modelismo, os conceitos, as atividades, a norma, as obrigações gerais, e depois em outras normas complementares, portarias complementares ou instruções normativas que detalhassem a questão da operação, da segurança, a questão do cadastro único de grupos de foguete e modelismo, que normatizassem a questão da aquisição, da aquisição transporte e guarda de produtos químicos para a confecção de combustível para os foguetes, que carecem. Questão de locais de lançamento, já tem as normas da ANAC e da Força Aérea, quanto à questão dos DORTANs, né, da solicitação de operação em determinada área. Mas mesmo assim, está tudo solto, deveria ter um arcabouço específico para a área de foguete e modelismo. E aí, bem, sem essa capacidade de articular com os demais órgãos, eu já falei disso aqui, tem vídeo, só um corte, só disso. Seguiu por um caminho e misturou tudo e, né, mas é melhor do que nada. Precisa o pessoal ir para fora do Brasil para poder fazer lá algo que poderia estar fazendo muito mais tranquilamente aqui no Brasil. E parabéns à equipe aí, viu? E todas as equipes brasileiras que participaram. Se não me engano, foi o pessoal da Federal do Paraná? Sim. Foi o... O INB, não foi? O INB, eu acho que sim, Rui. Eu acho que sim. E o Federal, não? A gente já falou sobre isso. Falou, estou tentando me lembrar. Eu não me recordo exatamente. Mas eu acho que a Universidade Federal do Paraná não foi, não. Não foi, não. Foi a Federal do Rio de Janeiro, a Estadual do Rio de Janeiro, a UNB e a USP. E a USP. Mas, enfim. Muito bom isso aí, viu, Duda? Para todos, todas as equipes. Duda, posso dar um... Será que a gente toma um strike? Eu acho que não. É tão rápido, é tão curtinho. Será que consegue passar aqui? Não sei, Rui. Está lento hoje aqui. Olha, Duda. Parece que está dando creca aqui, viu? Isso é. Então, vamos seguir, Rui. Parabéns aí, o pessoal do Projeto Júpiter. Sucesso aí. Mas para as próximas... Aqui, Duda. Aqui foi agora, carregou. Carregou? Carregou? Olha o bicho como sobe, Duda. É. Subiu bonito. Deixa eu voltar aqui, ó. E logo depois tem a garotada comemorando. Subiu bem, viu, Duda? Subiu, subiu, subiu. Olha aí a meninada comemorando. Show de bola. Show de bola. Show de bola. É bom demais, Duda. É bom demais. É. Parabéns a todos eles. Não esqueça de dar o joinha e de se inscrever no canal para ajudar o Brasil em espécie, ok? Para a gente poder fazer vídeo, estar sempre inovando, como a gente está fazendo aqui. Valeu. Parabéns a todos eles. Parabéns a todos eles.